Coisa linda Meu amigo, essa jova passageira tá deixando o pé d'água ali, viu? Tá Ângelo, seu Adhemar, cuidado, hein? Eu pensei que era abelha Ah, se fosse abelha Europa, vocês não ficavam aqui não, meu amigo Qualquer barulhinho que vocês fizessem, elas iam invadir a casa Caramba E faz mel, que é uma delícia Aí, Ângelo, todo cuidado, hein, chefe Boa noite Seu Adhemar tá na contenção aqui, ó Cuidado aí, Bruno Começou a gravar? Pode ir Aqui, né? Já tá indo E pessoal? Aí, ó E aí, serviço da orientação de vigilância do município de Itapera Tá bom, gente? Tá bom Tá bom, gente? Aqui foi... Contunto Tchau